Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial. Oi, Gabi. Gabi, se apresenta, conta quem tu é. Meu nome é Gabi. Não, Gabrieli. E a gente veio fazer uma brincadeira muito divertida, que é casar, beijar ou jogar do penhasco com personagens literários de livros que nós lemos ou que uma de nós leu. Alguns eu não li e outros ela não leu, mas tudo bem. A gente vai sortear três personagens e a gente vai dizer o que cada uma de nós faria com cada um desses personagens. Porque eu dar a honra de ser a primeira a sortear o Pita, a Katniss Everdeen e Tyrion Lannister. E aí? Quem tu casa, quem tu beija e quem tu joga do penhasco. Casado com a Katniss, beijava o Pita e jogava o Lannister no penhasco. Bom, eu casava com o Tyrion. Sério, eu casava com o Tyrion, porque ele é muito inteligente. Ele saberia planejar um futuro aí bem interessante pra gente. Beijava a Katniss e jogava o Pita do penhasco, porque realmente ele é um inútil. Pobrezinho. Pobrezinho. Agora eu sortei três. Sherlock Holmes, o Chapeleiro Maluco e o Edward. Eu casava com o Sherlock. Tira desse penhasco. Sem dúvida no penhasco. Margot é uma pessoa interessante e jogaria o Dr. Watson. Você já jogou a Bellatrix? Já joguei? Então, casaria com a Margot e beijaria o Dr. Watson. Eu casaria com o Dr. Watson, beijaria a Margot e jogaria a Bellatrix do penhasco. O Damon, do Diário de Vampiro. Não li Diário de Vampiro. A Bela, do Crepúsculo. Maravilha, bonita. Essa que eu tô tirada foi pra mim. E a Rainha Vermelha. Dá pra jogar os três do penhasco. Então, o Damon é bonito? Sim. Eu vou casar com o Damon. Vou beijar a Rainha Vermelha e vou jogar a Bela do penhasco. Acho que a gente concorda dessa vez. Mas não vai dar pra gente casar ao mesmo tempo, tá? Não. Só cada um em uma vida. Cada um em uma vida. Então, caso com o Damon. Com certeza, com todo o mistério dele. Todas as emoções de um vampiro. Beijo a Bela. Não, a Bela que vai pro penhasco, né? Eu atirei a Bela do penhasco. Dói na internet. A terceira opção é a Rainha Vermelha. É maluca, né? É, dá pra dar um beijo. Tá ruim esse negócio. Bibiana. A Bibiana. Do tempo e o vento. Stefan. Também do Diário de Vampiro, né? Diário de Vampiro. Stefan dava uns beijos. Não casaria. Não é uma pessoa interessante como o Damon. A Mineira vai uma professora. Eu casaria com uma professora. E a Bibiana. Por que será, né? Coitadinha. Ia pro penhasco. Eu casaria com a Bibiana, coitada. Sofreu tanto na mão do Capitão Rodrigo. A Bibiana é uma das minhas personagens preferidas. De todos os livros que eu vi na vida. Ah, beijava a Mineira e jogava o Stefan no piasco. Pobres vampiros na tua vida. Tenho pena dele. Todos no penhasco. Sabe que o vampiro volta, né? Não vai adiantar. Legolas. O Snape. E o Percy. Tá fácil. Tá fácil? Tá bem fácil. Tá fácil. Eu casava com o Snape, beijava o Legolas e jogava o Percy do penhasco. Não, casava com o Legolas. Olha, é muita presença. E o cara é antigo pra caralho. Vai saber muita coisa pra te ensinar. Não, mas o Snape. O Snape, né? Poderia deixar sobreviver, né? Mas bruxo voa. Então ele que voltasse do penhasco. Dava uns beijos. Você tiver uma vassoura, né, Brilha? Voa. Dá um jeito, voa. Bruxo voa. Ah, eu sabia que ele não era mal desse primeiro livro. Mas ele faz maldade. Eu sabia que ele era do bem. Ele é insuportável. É o professor típico que eu não gosto. Sansa, Hermione e Beatriz do Divergente. O que tu faz com cada uma delas? Então, joga a Sansa do penhasco. Coitada da Sansa! Chata! Hermione e Beatriz, sim. Casava com a Hermione. Ela tem sempre ideias boas. E aquela bolsinha dela, eu invejo. E a Beatriz dava uns beijos. Eu casava com a Hermione também. Beijava a Sansa e botava a Beatriz no penhasco. Porque Divergente realmente não me cativou. Tá no fim, gente. Arya Stark, Dumbledore. Tem pouco livro aqui nessa lista, né? E a Alice? Então... Ai, que difícil esse. Esse tá difícil. Ah, eu vou jogar a Alice no penhasco. Ela já tem aí uma experiência. E casava com o Dumbledore. Imagina que casamento chato. Ah, eu não sei. Dá pra mudar de ideia. Eu vou casar com a Arya Stark. Ah, não vale copiar. E beijar a Alice e jogar o Dumbledore do penhasco. Não, essa daí é a minha decisão. Então tu não pode. Já tinha começado em outro ritmo. A Arya, com certeza, aventureira. E sabe lutar. Gostei. Caso... No power. Caso, cuida de mim. A Alice dá pra dar uns beijos. Não, mas o Dumbledore não dá, né? Dá pra ter aula com ele. Dá pra ter umas horas de conversa. Terapia, mas não. Beijar e casar, não. Beijar e casar não rola. Difícil essa. Não, não. Essa foi bem difícil. A situação não, não. Guiandalf, Líziu. Líziu, Líziu, Líziu. Ah, a menina que roubava livros. E Andréa. Andréa? Quem é Andréa? Quem é Andréa, gente? Eu não botei, hein? Andréa Sacks. Primeiro que a gente precisa ver quem é. Ah, do Diabo Veste Prada. A Andréa Sacks do Diabo Veste Prada. Adoro essa mulher. Então. Verdade, só não saber o nome. Não casava. Calma, solteira. Ah, eu casava com a Andréa Sacks. Sim, atitude. Não, podia ser ela, amiga. Ah, não. Eu casava com o Gendel. Dava uns beijos na Andréa Sacks e jogava a Líziu do penhasco. Porque ela é criança. Não pode casar com criança, nem beijar criança, gente. Não dá pra casar, nem beijar, né? Não dá. Não mata, mas não dá. Que horror. Eu não quero o Gendel. Ah, eu vou casar com o Gendel. Já que eu desprezei do meu dó. Eu viro amiga da Andréa. Vivo com ela, mas não beijo. Nem caso, pode ser. Viver é quase casar, né? Acho que eu beijava a Líziu. Eu só quero roubar muito. Tá de triste a coisa agora, tá triste. Beijo na bochecha da Líziu. E o Gandalf vai pro penhasco. Pobrezinho do que? Alguém tem que ir pro penhasco. Ah, mas ele pode chamar a bariposinha amiguinha dele. Aí vem as águias e salva ele. Nós só temos três aqui. Eu acho que eu não sei contar. Mentiu que tinha triteteu. Ana Terra. Rodrigo. Quentin. Quentin também de Cidade de Papel. Cidade de Papel. Casava com o Quentin. Eu gostei muito do final. Eu gostei da atitude dele. Correu atrás, desesperado, mas... Ela não quer de verdade. Não, não tem a minha vida. Não vou viver a tua vida do jeito que tu quer. Gostei da atitude. Atitude. Pra gente, pra uma atitude. Capitão Rodrigo, óbvio que dá uns beijos, né? Eu na Terra tirava pra amiga. Tem que jogar no penhasco. Tem que jogar no penhasco. Depois jogava no penhasco. Baita amiga! Vou jogar no penhasco. Pegava uns conselhos, né? Pessoa de idade sempre tem conselhos bons. Depois vai pro penhasco. Eu caso com a na Terra. Caso com a na Terra. Mas depois do filme não dá mais pra amar na Terra. Ai, não. Mas é que o filme não dá. O filme não dá. Não assistam o filme do Tempo e o Vento. É muito ruim. É ruim pra quem lê o livro e é apaixonado pelo livro como eu e ela. Acabou com o livro. Eu saí de cinema assim, tudo. Com muita raiva. Com muita, muita raiva. Eu sempre tenho aquela coisa de... Ah, o filme é outra coisa. Não é o livro. Ah, mas sabe assim? Quando o cara pegou o livro e disse... Hum, como eu posso cagar, pisotear, estragar esse livro? Ah, vamos fazer misturado com o Chico Xavier. Vai ficar, ó. Vamos transformar o livro em globo. Globo e novela espírita. Ah, então, Nicola, é só de lembrar desse filme. É, não. Eu caso com a na Terra. Dou um beijo no Capitão Rodrigo. Não tem como não dar uns beijos no Capitão Rodrigo. Já fico imaginando a pegada dele. E o Quentin ainda é um piá, né? O Capitão Rodrigo é homem. É, guria. Ah, joga o Quentin do penhasco, pobrezinho. Mas ele é um piá que vai morrer cedo. Ah, se ele vai jogar ele do precipício... Ele vai morrer cedo, não vai virar um homem. Daí que tu matou a Lizzie e matou o Quentin. Tu não gosta de criança. Não, mas o Quentin não é criança, é adolescente. Então, acabou. Foram esses os personagens e agora... Não tinha 31. Não tinha 31. Só tinha 30, porque eu não sei qual tá. É que eu sou de humanas. Isso é boa. Acabou. Foi muito divertido. Eu acho que a gente pode fazer, assim, versão livro, versão série, versão filme, versão gente de verdade, versão família. Versão família da polêmica. Ia rolar uma gente aí no penhasco. Ia ser difícil era beijar e casar. Versão família, casar e beijar. Nessa nossa seleção, a maioria eram beijáveis. Poucos realmente eram pra jogar do penhasco. E poucos pra casar também. É que o problema é casar. É que casar é casar. Casar que é o problema. Mas o resto... Não só as pessoas, sou eu. Não é você, a gente, sou eu. Não, não é você, somente eu. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da Gabi. Faço de vocês também. Porque, né, ela vai voltar muitas vezes ainda. E até a próxima. Vamos continuar com esse VEDA, que eu já nem sei mais que dia é hoje. Que dia que tá nesse VEDA. Não sei mais nada. Então, até amanhã. E não esquece de seguir nas redes sociais. Deixar um like aqui embaixo. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E comentar alguns desses personagens quais vocês casariam, quais vocês beijariam. Quais aqueles que vocês jogariam do penhasco. Então tá bom. Tchau! Tchau!